Figurinha do Messi tá valorizada, hein? Depois da Argentina ter sido campeã, o Messi ter sido escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo, a figurinha do Messi hoje vale muito mais do que valia. É sobre isso que iremos conversar nesse vídeo. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre essa tal de valorização da figurinha do Messi. Algumas pessoas vieram me perguntar e resolvi fazer esse vídeo quando eu vi um anúncio no Facebook de um cara postando a figurinha do Messi, não me lembro qual, mas ele postou a figurinha do Messi, vendo, portanto, depois da valorização dessa figurinha, é o que eu quero pegar por ela. E aí falei, não, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre essa tal valorização da figurinha do Messi. Rapaziada, sempre a figurinha do Neymar valeu mais do que todas dentro das extras, tá? Ouro por ouro, bordô por bordô, cor por cor, tá? Então pegar uma ouro do Messi e uma ouro do Neymar, geralmente a galera tava vendendo assim, bem uma base, R$400 o ouro do Neymar, a galera tava vendendo. O ouro do Messi, um pouquinho menos, R$300, R$350, o Neymar às vezes até pegava mais. Isso pras pessoas, pelo mercado normal, teve gente que pagou R$1000, teve gente que pagou R$1500, teve gente que pagou R$800, pagou uma graninha alta, mas porque não teve paciência ali, né? E comprou de quem tava alucinado ali também, alucinado não, né? Vendia, teve gente que comprou, então é isso. Mas enfim, realmente a figurinha do Messi tá valorizada? Se ela tava valendo R$300 hoje, podemos pedir R$600, que a galera vai pagar R$600, R$700, R$800, de uma figurinha ouro do Messi, por exemplo? Vamos lá, vou dar alguns exemplos pra você. Vou deixar a figurinha do Messi aqui do lado e vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse cara aqui, ó. Modric, Modric em 2018 foi concebido aí o melhor jogador da Copa do Mundo, como o Messi, foi o melhor jogador da Copa do Mundo e o Modric também. Essa figurinha do Modric hoje, cara, é fundo preto, eu vendo ela por R$1, R$1, não valorizou nada, não teve nada a ver se ele foi melhor ou não. Ela vale o mesmo R$1 de quanto dos outros, na verdade, né? Dos outros jogadores que eu vendo. Então, Modric, melhor jogador, não valorizou nada. Ah, mas é o Modric. Beleza, o Modric não vale muita coisa dentro das figurinhas. O Messi, o Neymar Cristiano, sempre valeu. O Messi vale mais do que as outras por ser o Messi, mas valorizou. De R$300, subiu pra R$600 a figurinha dele? É sobre isso que falaremos. Ó, 2018, hein? 2014, quem foi a seleção campeã? A Alemanha, que bagaçou, cara, 7x1 contra o Brasil. Aqui tenho várias figurinhas da Alemanha, todos os jogadores da Alemanha. Eu vendo em lote essa figurinha, em lote essa figurinha sai cerca de R$0,20, R$0,20, R$0,25 cada uma figurinha dessa. Então, pelo fato da Alemanha ter sido campeão, valorizou? Não valorizou. Argentina, campeã, valorizou o Messi? Valoriza por causa disso? Não aconteceu também com a Alemanha. 2010, a seleção campeã foi a Espanha, cara. Tenho aqui, ó, vários jogadores da Espanha, inclusive o Iniesta, cara. Quanto que eu cobro dessa figurinha do Iniesta? O mesmo valor de qualquer outra figurinha, cara, qualquer outra figurinha. Se você comprar as figurinhas da Espanha, ela vai sair pelo mesmo valor que eu cobro as outras, R$2,50. Cobro R$2,50 e esse é o valor de todas, todos os times, seja de Gana, seja de qualquer, Arábia Saudita, nem sei se tem, nem lembro se tem em 2010, mas qualquer seleção ali de 2010 é R$2,50 as figurinhas comuns e a Espanha, que foi a campeã, também segue nesse critério. Podemos dar mais exemplo um pouco mais pra baixo, a 2002. Em 2002, o astro da nossa seleção foi o Ronaldo. Sabe qual a figurinha que mais vale no Brasil? Na verdade, o álbum inteiro. É o Belete, cara. O Belete é a figurinha que mais vale, a figurinha mais difícil, mais valiosa. Então, tem nada a ver com o Ronaldo. O Brasil foi campeão, o Ronaldo foi a estrela, igual foi o Messi. O Messi vale bem a figurinha do Ronaldo, como o Messi também vale bem, mas a que mais vale é o Belete, cara. É o Belete, não tem nada a ver. Ele era a reserva ainda do Cafu, né? Então, não tem nada a ver. Por que o Belete vale mais? Porque a figurinha dele teve uma tiragem menor. Então, é difícil de ter aquela figurinha. Então, ela acaba virando mais rara, mais cara. Isso é óbvio pra coleção. Pra coleção, o que importa é o quão difícil é aquele item. Um exemplo clássico que eu dou sempre é, vale mais um álbum completo de 90 ou um álbum vazio de 90? É engraçado, mas vale mais o álbum de 90 vazio, cara. Por quê? É muito difícil você encontrar um álbum vazio de 90 hoje em dia. Valendo muito mais, talvez até o dobro de um álbum completo de 90, com todas as figurinhas coladas. É engraçado, né? Coleções é isso. Vale mais o que é raro, o que tem uma tiragem menor. Ou, com o passar do tempo, o que a galera resolve colecionar e pouca gente tem. Então, pras figurinhas do Messi, cara. Vai valorizar porque ele foi campeão e porque ele é o astro aí do time, o astro da Copa do Mundo? Foi o melhor jogador da Copa? E meteu um monte de gol também, né? Quase foi artilheiro. Vai valorizar? Na minha opinião, baseado em todos os anos, em toda experiência que eu tenho das outras Copas, não vai valorizar. O que vai ter é algumas pessoas ali achando que vai valorizar, achando que vai acontecer alguma coisa. Mas, na verdade, não vai ter essa super valorização. Vai seguir do mesmo jeito e hoje o Neymar cai cai, que todo mundo reclama, fala mal. Hoje o Neymar ainda vale mais do que essa figurinha do Messi. Neymar é mais difícil de ter, não necessariamente porque ele saia menos, mas sim porque todo mundo queria, cara. Então, aqui no Brasil é difícil o Neymar ouro, mais difícil do que todos. Obviamente, isso aumenta. Todo mundo querendo o Neymar ouro, então acaba aumentando, porque a quantidade é a mesma. Ninguém quer tanto o Messi, mas quer bastante o Neymar. Quanto maior a demanda, maior o valor. Isso é natural de mercado, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, explicando sobre a valorização do Messi. Vai valorizar o Messi mesmo? Porque foi campeão? Não necessariamente, galera. Mostrei em outras Copas exemplos. Então, esquece. Se alguém vier, ó, tô vendendo aqui o Messi agora por mil reais, depois da valorização que ele teve. Cara, posta esse vídeo. Marca esse vídeo aqui e coloca lá pro cara assistir, pra ele ter uma basezinha aí que não é bem por aí. Não é bem por aí que funciona, beleza? Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui!